As manchas de óleo que atingem as praias de Lauro de Freitas não intimidam munícipes que vêm às praias este final de semana para curtir ou ajudar na limpeza das areias, mas é preciso ficar atento à previsão. Neste sábado a temperatura chega aos 31 graus e não há probabilidade de chuva. O dia deve ficar bem quente. No domingo a temperatura aumenta ainda para os 32 graus e também não há probabilidade de chuva. Use o protetor solar.